A história da Greyhound, parte 2 Em 1946, Wickman aposentou-se como presidente da Greyhound e voltou para a Suécia. Lá, ele foi nomeado cavaleiro pelo rei Gustavo V por servir aos não servidos. Após a aposentadoria de Wickman, por Ville César, tornou-se presidente da Greyhound. César fez lobby intenso por rodovias mais largas para acomodar seus ônibus e lutou para mudar as leis que restringiam o comprimento de um ônibus. Os seus novos Cinecruisers tinham 12 metros de comprimento e eram ilegais em alguns estados. Provavelmente, uma das formas mais icônicas de transporte público durante os anos 50 e 60 foi esse modelo, o Greyhound City Cruiser. Produzido em um esforço conjunto entre a Greyhound e a General Motors, o City Cruiser foi designado pela GM como o modelo PD4501 quando fez a sua estreia em 1954. A unidade era uma série PD. O veículo era diesel, 45 assentos e o 01 porque foi o primeiro ônibus de 45 passageiros do gênero. O nome City Cruiser tornou-se marca registrada pela Greyhound. A General Motors não foi o único fabricante a produzir o projeto de um ônibus de um andar e meio. Outros fabricantes de ônibus, como a Flexible, a CF Reel, também produziram um ônibus de um andar e meio com sucesso limitado. No entanto, nenhum destes outros fabricantes vendeu em qualquer lugar perto das 1.001 unidades da General Motors vendidas exclusivamente para a Greyhound. O Cinecruiser tinha 3,35 metros de altura e 12 de comprimento. A Greyhound teve que convencer vários estados a mudar suas leis sobre o comprimento dos ônibus para que o Cinecruiser pudesse ser operado nesses estados. A maioria dos estados tinha um limite de 10,67 metros no comprimento do ônibus, isso no início dos anos 50. O protótipo original tinha apenas 10,67 de comprimento e muitas peças do Cinecruiser eram as mesmas usadas nos ônibus GM, o modelo PD4104, que acomodavam 41 passageiros em nível. O 4501 tinha eixos traseiros duplos. No entanto, o eixo traseiro era apenas uma unidade de etiqueta para a estabilidade do veículo. Os primeiros modelos lançados eram movidos a diesel de aspiração natural, que eram sincronizados para fornecer energia ao solo. Combinados, esses dois motores produziam 320 cavalos. A sincronização do motor era realizada por meio de acoplamentos de fluido e era um tanto problemática. As unidades de produção posteriores foram equipadas com um único motor, o Detroit Diesel, que produzia potência semelhante a 318 cavalos. A transmissão era uma espacer de quatro velocidades manual. O ônibus tinha 2,5 metros de largura e precisava de um raio de giro de 45 metros e pesava mais de 13 mil quilos sem passageiros. Por causa da configuração de um andar e meio, a Greenhalde não deixava que motoristas de ônibus com mais de 1,80m dirigissem o modelo Cinecruiser, porque o parabrisa dianteiro era muito baixo. Na seção inferior dianteira, os primeiros 10 passageiros estavam sentados no nível do motorista. Com 33 assentos adicionais acima do compartimento de bagagem, no segundo nível, o assento do motorista e um assento auxiliar na porta aumentaram a capacidade para 45 lugares. O nível superior apresentava dois pequenos parabrisas dianteiros, onde os passageiros podiam ver por cima do compartimento do motorista, bem como por cima através das janelas laterais. Todos os 1.001 ônibus contavam com o ar-condicionado motorizado. O Cinecruiser foi o esteio da frota Greenhalde por mais de 10 anos. Seu lançamento foi oportuno, considerando as imensas melhorias nas estradas iniciadas pela iniciativa do Sistema de Rodovias Interestaduais da Administração Eisenhower, em meados dos anos 50. A GM projetou um substituto mais recente, o PD-4107, em 1966. Os ônibus mais novos ainda tinham pequenos parabrisas dianteiros. No entanto, a saliência proeminente entre os dois níveis havia desaparecido. A Cinecruisers continuou a fornecer serviço constante para Greenhalde até os anos 70, e muitos ônibus mais antigos foram vendidos, e mais tarde usados como motorhomes. O crescimento da Greenhalde desacelerou para 2% ao ano, no final dos anos de 1940. A prosperidade do pós-guerra trouxe consigo milhares de novos carros e passageiros. E o aumento no número de carros significou menos usuários de ônibus. Além disso, graves problemas trabalhistas não ajudaram a empresa. Uma série de greves em 1950 foi motivada por um incidente bem divulgado em que 19 motoristas suspeitos de roubar tarifas foram atraídos para um hotel e mantidos lá contra sua vontade por 36 horas. Em 1956, o presidente da empresa Arthur Gennett decidiu mover a Greenhalde para o negócio de aluguel de automóveis. Houve várias razões para essa mudança. Um dos motivos era que as locadoras de veículos podiam operar nos terminais urbanos da Greenhalde. O negócio de aluguel permitiria que a Greenhalde pudesse capitalizar algo que havia sido um problema e a popularidade do automóvel crescendo. No entanto, houve um problema imprevisto com a estratégia de aluguel de automóveis. O tipo de passageiro de ônibus da Greenhalde, a quem o negócio de aluguel era voltado, provavelmente não alugaria um carro. Em dois anos, a divisão de aluguel de carros estava diminuindo as receitas e teve de ser abandonada. Nem todas as primeiras tentativas da Greenhalde de diversificação foram tão mal sucedidas quanto o negócio de aluguel de automóveis. No início da década de 1940, a Greenhalde estabeleceu uma rede de restaurantes chamados post-housings. Eles ficavam nos seus terminais maiores. Eles foram bem sucedidos, assim como o negócio de embalagem expressa, cuja implementação custou quase nada. Até meados de 1960, a Greenhalde era basicamente uma empresa de ônibus e a administração da empresa fazia tudo o que podia para evitar que os passageiros desertassem para os trens ou aviões. Os estudos da época mostraram que uma grande proporção dos passageiros da Greenhalde eram afro-americanos. E no início da década de 1960, a estratégia de marketing da Greenhalde era voltada para esse grupo demográfico. Na verdade, a Greenhalde era o meio de transporte e de escolha para os pilotos da liberdade e do movimento dos direitos civis. E os ônibus Greenhalde, às vezes, eram atacados pela Cuclos Klan. Homens e mulheres, brancos e negros, ativistas na luta pelos direitos civis, tinham como estratégia embarcar nos ônibus que ligavam as cidades do sul dos Estados Unidos para protestar contra a segregação racial a bordo. No dia 14 de maio de 1961, o ônibus, ao chegar em Anniston, foi recebido por uma multidão enfurecida que quebrou as janelas, cortou os pneus. E não satisfeitos, membros da Cuclos Klan jogaram coquetéis bolotove dentro do ônibus e tentaram impedir que as pessoas saíssem de dentro do veículo. Em 2010, um projeto inaugurou o monumento nacional Freedom Riders, o local onde a multidão enfurecida ateu fogo no ônibus. No próximo vídeo, a terceira parte, Greenhalde além do transporte nas décadas de 1960 e 1970. E você, conhecia a história? Deixe seu comentário aqui. Deixe seu like. Se inscreva no canal Rádio Ônibus. E compartilhe esse vídeo. E se inscreva no canal Rádio Ônibus.